Por isso, então, eu faço aqui essa referência à determinação da presidenta, que, inclusive, no seu pronunciamento à nação, fez questão de destacar que, nos primeiros seis meses de governo, economizou mais de R$ 600 milhões com a compra centralizada de medicamentos, com maior controle dos repasses e a realização de auditorias permanentes. E fez mais. Avisou que medidas de maior controle na saúde serão ampliadas para fiscalizar a frequência e a permanência no trabalho dos profissionais da área. Dilma Rousseff defendeu ainda o Sistema Único de Saúde, que aqui tem o chamado de patrimônio brasileiro e que este ano completa 22 anos de criação. E mesmo tendo muito mais mesmo que aprimorar, é um patrimônio do povo brasileiro, oferecendo 500 milhões de consultas médicas por ano e deles se dependem exclusivamente 145 milhões de brasileiros. Fica por aqui nosso registro e votos de sucesso pelo programa Melhor em Casa, onde pacientes receberão um leito hospitalar e equipamentos médicos para serem usados em seu próprio lar. E quando esses equipamentos precisarem de energia elétrica, a residência terá isenção total da tarifa de eletricidade necessária para eles, com financiamento das equipes que vão atender nas casas feitas integralmente pelo Ministério da Saúde. Tem o que a gente diz, esse tipo de investimento é como enxugar gelo. Não compactuo com esse desânimo. O sonho e sonho com dias e glórias para a saúde do Brasil. Mas, senhora presidenta, hoje, segunda-feira, dia 14 de novembro, véspera do feriado, terça-feira, dia 15, nós estamos aqui nesta tribuna para fazer esse registro, porque a saúde no nosso país, o SUS, muita gente diz que a questão não é falta de dinheiro, é falta de gestão. A gente vê o Saracubixeque aí, uma referência de saúde pública no país, onde já está implantado em vários estados. E o tratamento é um tratamento VIP, é um tratamento igualitário a todos. E eu queria fazer aqui esse registro de otimismo, de perseverança e de vontade que a questão de saúde no nosso país melhore, que dê tudo certo. Estou otimista. Muito obrigado.